Tá feliz, conhece de novo é por aí Beber umas e outras, tenta beijar minha boca Achando que assim vai esquecer em mim Vai lá, tenta a sorte e se alguém te machucar Segura o chão e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Vai lá, tenta a sorte e se alguém te machucar Segura o chão e seja forte Vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Oh, 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 oh Já se amou Oh, 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 oh Ah, vim, 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 vim Vai sair tudo bem Se trouxe o cinema inteira pra tentar Aí, né? Pau, pau Vai lá, quebra a cara Vai lá, quebra a cara Ah, vim, 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 vim Vai sair tudo bem Se trouxe o cinema inteira pra tentar impressionar alguém Deixe lá fingir que tá feliz Conhece gente nova por aí Beberi uma de outra sem na beijada da boca Achando que assim vai esquecer de mim E vai lá, quebra a sorte e se alguém te machucar Segura o chão e seja forte E vai lá, quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada E vai lá Pega a sorte, se alguém te machucar Segura o choro e seja forte E vai lá Quebra a cara Eu sei que a sua ainda tem volta marcada Já vim agora Chama a Seixo Bota aí pra eu ouvir só a parte do finalzinho, vai, por favor